Olá, pessoal! Mais uma vez eu aqui, professor Dário, para ensinar a você mais uma palavra do nosso vocabodário. Bacana, né? Porque, olha, eu também confesso que tem muitas palavras aqui que eu também aprendi, adorei, fiquei conhecendo. Eu sei que vocês de casa também tem muitas palavras que eu ensino aqui que você ainda não sabe, como esta aqui, ó. Então, cabra trelosa. Você sabe o que significa esta palavra? Anota aí na sua casa, aí, ó. Cabra trelosa, exatamente. Nada mais é do que uma cabra tinhosa, ou seja, de uma cabra bagunceira, de uma cabra arretada, isso mesmo. Cabra trelosa nada mais é do que a cabra tinhosa, do que a cabra bagunceira, entendeu, meu amigo? Anotou aí no seu caderninho aí do vocabodário? Bacana, então! Olha, eu quero agradecer aí imensamente a sua audiência e também chamar a sua atenção, porque amanhã tem mais uma aula do seu professor Dário. Tchau!